GBC O canal que tem várias colocações Vinhetas, montagens, congelamentos e muito mais E tudo isso para quê? Alguns dizem que é besteira, mas dizem que é legal Alguns canais se ligam apenas para os escritos e visões A GBC então é pesquisando esses escritos para continuar GBC sabe que é ser um cano e ninguém quer O prazer de crianças podem não assistir E tudo isso que a GBC não se fala O GBC do Tango O canal se entende que tem exercícios impostados para ver se está De acordo com a programação da GBC E a GBC também já tem suas plataformas digitais